Música Sem mais delongas, Marcelo Mansud, chama logo o nosso musical que é de muita qualidade. Opa! Finalmente uma banda de qualidade. Ocupando esse espaço, até demorou. Demorou pra TV abrir espaço pra uma banda de qualidade. É, de uma banda de verdade, né? Uma banda de verdade. Anuncie, por favor, Marcelo. Senhoras e senhores, Lenini! O chão chega perto do céu Quando você levanta a cabeça e tira o chapéu Chão Cabe na minha mão O pequeno latifúndio do seu coração Chão Chão, quando quer descer, faz uma ladeira Chão, quando quer crescer, vira cordilheira Chão, segue debaixo do mar, o assoalho do planeta e do terceiro andar Chão, onde a vista alcança, todo e qualquer caminho pra percorrer e chegar Chão, quando quer sumir, se esconde num buraco Chão, se quer sacudir, vira um terremoto E o chão, quando foge dos pés, tudo perde a gravidade E então, ficaremos só nós A um palmo do chão da cidade E o chão, quando foge dos pés, tudo perde a gravidade E então, ficaremos só nós A um palmo do chão da cidade Chão, quando foge dos pés, tudo perde a gravidade Chão, quando foge dos pés, tudo perde a gravidade Chão, quando foge dos pés, tudo perde a gravidade